Olá, internauta! No próximo Espaço Debate a gente recebe o novo Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. Vamos conversar sobre os desafios que ele terá à frente do Ministério Público do Trabalho em meio à crise econômica. Também vamos falar sobre problemas antigos do mundo do trabalho, como exploração infantil, precarização da mão de obra e trabalho escravo. Não perca nessa segunda!